Bem vindos a Elden Ring, como vocês estão galera? Espero que vocês estejam todos muito bem E hoje trago pra vocês um vídeo jogando com a build de Toji Fukushiguro Eu criei uma build de Toji Fukushiguro, também conhecido como Toji Zenin E um antigo membro da família Zenin, diretamente de Jujutsu no Kaizen Esse daqui praticamente é um dos caras mais hypados que eu já vi Ele apareceu muito pouco dentro da série e mano, eu amei esse personagem Ele é OP, ele é raivoso e ele mete um foda-se pra tudo Ele é conhecido como Sorcerer Killer ou Matador de Fenticeiros E apesar de ser muito foda, ele não consegue utilizar nenhum tipo de magia de Fenticeiro Jujutsu Ele não tem a energia pra realizar esses poderes Então basicamente ele depende de utilizar o seu grande arsenal de armas, armas amaldiçoadas E mano, da sua força física, da sua resistência e da sua inteligência pra matar Fenticeiros Jujutsu Pra build do nosso Sorcerer, a gente vai utilizar aqui 3 armas A gente tá utilizando a Black Knife, a gente tem a Bloodhound Fang E também temos a River of Bloodhound, assim tentando imitar um pouco aí o personagem do anime Vou também utilizar aqui um selo pra fazer alguns buffzinhos, deixar o nosso personagem mais bombado E de talismã a gente vai usar o Sharder da Wax Alexander pra aumentar o dano das nossas armas A prótese da Millicent, o Talismã do Dragão pra aumentar a defesa E também o Talismã Cariano pra diminuir o custo de MP Bom, o nosso personagem é monstrão, tá ligado? A gente vai começar bufando ele sempre, né? Sempre bufando pra dar aquela tunada no ataque Também podemos ativar aqui o nosso frasco Eu tô utilizando uma lágrima que aumenta a chance de quebrar a postura dos inimigos E uma lágrima que aumenta o ataque consecutivo A gente vai pegar, chegar nos inimigos aqui com a nossa marretona violenta, tá ligado? E mano, se liga o dano que a gente tá dando Fada curva é muito da hora E a parte boa é que essa arma a gente consegue logo no início do jogo Então se vocês quiserem fazer essa build aí logo no início do jogo Vocês já podem tá pegando e adquirindo essa arma Tranquilamente enfrentando ali o fantasminha que tem em Liorna dos Lagos A gente também tem aqui a nossa adaguinha, tá ligado? Que possui a habilidade de Blade of Death Essa habilidade aqui a gente vai, obviamente, atacar de longe os nossos inimigos Infligindo dano por segundo, que é muito bom E dá uma grande mobilidade pro nosso personagem Então a gente não precisa ficar simplesmente, né? Só contando com ataques de curta distância A gente pode também iniciar a batalha Utilizando ataques de longa distância Ou até mesmo chamar um inimigo, né? Pro fight se necessário E mano, essa adaguinha Ela também serve pra bater, tá ligado? Vocês tem que usar ela aqui Leve, sentada, agada Uma coisa interessante dessa habilidade É que ela te dá hiper armor Então vocês não precisam ter medo de ser feliz utilizando ela Além das nossas outras duas armas A gente também tem a nossa katana, né? Na maravilhosa Rivers of Blood Mano, com essas três armas A gente tem uma build muito quebrada Que eu acho que faz jus ao nome do Toji Nada mais justo que a gente utilizar essa build agora Pra sair derretendo geral em Elden Ring E vamos fazer também os PVP Pra ver se a gente consegue matar alguns capangas aí online Essa daqui, meus queridos É uma build de Toji Kukiguro De nível 150 Esses aqui são os meus atributos Basicamente colocando nossos atributos em destreza e vigor E mano, sem enrolação Vamos direto pra Malenia Porque, né? Cara, a Malenia é de fato o boss mais foda desse jogo Então a gente tem que testar uma build foda contra um boss foda Beleza, tamo bufadão Vamos entrar aqui na Malenia E cara, vamos tacar o caos, tá ligado? Viva o caralho A Malenia já veio braba Vagabunda Meu Deus Olha a vida que ela me tirou Bom, vamos ver se ela vai cair aqui nos nossos ataques Ô louco Olha o naquinho de vida que tirou Pior que ela não consegue escapar, mano Que maravilha Vamos lá Já tiramos 4 mil dela Ah, e ela recupera a vida Eu esqueci Será que eu dei mole? Dei muito mole Vamos usar aqui uma arma amaldiçoada Imbuída nas chamas negras Bom, a Cachora Vamos trocar aqui Aproveitar que ela tá de longe Tomou mais um de grátis Uh, ela vai... Nossa, ela bateu na pedra Chega aí, tia Nossa, River of Gods nem tira dano dela, mas... Nossa, mas ela me empalou gostoso agora Ah, meu Deus Quanta vida Não Mano, até hoje A Malenia ainda me dá trabalho, tá ligado? Não é que pode Bom, vocês vão me desculpar Mas eu vou ter que apelar um pouquinho Vamos lá, meu Mimic Tanque o dano enquanto eu ataco E agora? Vamos, vamos, vamos Quero ver Você tancar o poder de dois Tojis Nossa, ela deu uma empaladinha, né? Meu, o Mimic é um tanque de guerra, né? Incrível Se tá no jogo, tá pra ser usado, né, gente? É o que eu digo Tá no jogo, é pra ser usado Ainda mais contra a Malenia Essa desgraçada imortal Lembrei, tem que correr pra cima Não Vamos lá, agora a gente corre pra frente Pra frente Aí, daí não tem erro Ah, não tô mais caro Ah, isso é muito burro, velho A Flame aqui consegue me curar Ah, ela me cura, graças a Deus Sangre Não Run Run Não vejo nada Ah, Thiago Desgraçado Aí Quase Tá quase falecendo novamente Dessa vez eu não vou cair Na burrada, né? Fazer a burrada de novo Ficar embaixo do ataque dela Ui Caramba, aí Nossa, ela quase derreteu o meu Mimic, mano Tchau Malenia It's over Você não é falha para a Toji A gente matou a Malenia com um pouquinho de trabalho, né? Mas no final deu tudo certo Toji superou, venceu na vida, subiu e levou Agora a gente vai fazer uns PVP Antes de fazer uns PVP, vocês tem que deixar o botão de like clicado aí, tá ligado? Trava esse botão no like Que isso me ajuda demais e fortalece muito o meu trabalho Vamos lá, nosso primeiro enfrentador aqui A gente tem o Duelista Jester E vamos lá, vamos começar a batalha Ele já vem com dois porretão Nossa, mas ele me deu uma porretada aqui Que foi bruta Errei o ataque Mas tá tudo bem Toma Tomou Bloodlust Ah, deu um empate Como assim? Eu ganhei? Não, o jogo falou que eu ganhei Eu ganhei Próximo oponente é o Uther O cara tá vindo com uma build da morte, tá ligado? Vagabunda Que porra que ele vai ficar usando isso, véi? Ele acha mesmo que eu vou ir pra cima, tá ligado? Você está aí muito enganado A boa mana dele E a minha também Nossa, tocou um disquinho de luz Ah, o disco voltou e me pegou pelas costas O próximo oponente é o Zuri, tá ligado? E ele tá vindo com um escudo e uma espada Ah, ele usou um buffzinho também, né? Eu deixei, eu não ia ser malvado Ó, o cara manja dos Paranauê dessa espada, hein? Vamos ver se ele vai sangrar aqui Ui! Cara, eu! Desprevindasso Ele veio com a Dwayne Hunter imbuída em Relâmpago, mano Que da hora, hein? Infelizmente perdi Vamos lá Próxima luta contra o Pew Pew, tá ligado? E ele tá vindo com a mesma... Não, não é a mesma não, mas é parecido Vamos usar aqui da nossa habilidade de Swang Swang na área Ó, o cara escapou bem Ui! Mas ele levou a última Vamos fazer o anel aqui pra ele Recebo o meu anel Que isso aí fora, mano? Vamos lá Próxima luta contra o Lord Aerie E ele tá vindo com um espadão grande, né? Bom, ele já viu que eu tô com a Katana Então eu vou continuar com a Katana no momento Tomou dois Vamos aqui estudar os movimentos dele Vamos mudar de arma aqui Que agora ele vai ficar confuso E mudar novamente E morreu Espero que vocês tenham curtido a build de Toji Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal É muito importante E também comenta aí embaixo Qual é a próxima build Que você quer ver por aqui, beleza? Até a próxima Falou E tchau